Maria de Magno, o governo tem que investir em uma área importante, mas também tem que ganhar um futuro para a nação. Também tem que ganhar um dinheiro para o governo, mas o governo tem que realizar a nossa promessa. Maria de Magno explica que a juventude é o talento, mas também tem que ganhar um espaço para o governo, e expressa que o governo tem que ganhar um dinheiro para o governo. O governo precisa investir com o outro ministerial, saúde, educação, agricultura, turismo, e não tem que investir com o outro para a juventude. Investe onde você vai, investe com o outro que você vai. Hoje, o governo tem que investir com o outro, o responsável moral, se não se enxame para o Estado, se tem que investir com a juventude, tem que investir. A juventude precisa investir com o outro, o outro, o outro, o outro. O governo tem que investir com o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Sousa, Zen Guterres, GMN